Olá meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Pulando Evidências, eu sou o Ale, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também e bora aqui para mais um vídeo, já agradeço aí pelo seu like de apoio. Vamos aqui para o tema do vídeo, por que a NASA esperou 50 anos para abrir a Mostra da Lua? Hum, ou golpe, selada a vácuo ainda na Lua, a Mostra é manuseada com extremo cuidado para evitar escape e contaminação, e daí elas estão aqui manuseando um tubo, certo, esse tubo cilíndrico aqui está selado há 50 anos com pedrinhas da Lua, será mesmo, né? E daí tudo aqui na imagem é pensado para manter o povo no engano, né? Eles colocam aqui uma moça bonita, uma senhorinha simpática que dá vontade de abraçar ela, né? Pessoas aí que são agradáveis de se ver para dar um ar assim de confiança, né? Para as pessoas não duvidarem e continuarem acreditando a mentira. Mas, meus amigos, não confiem nas aparências, não confiem nas aparências, né? Pois é, né? Então, meus queridos, né? Vamos ler a matéria aqui. Um tubo de metal contendo amostras do solo lunar está lacrado desde 72, quando foi coletado na missão Apolo 17, mas agora a NASA finalmente vai abri-lo. O recipiente, de 35 centímetros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro, selado a vácuo, contém rochas e poeiras retiradas de um depósito de deslizamentos de terra na região da Lua, conhecida como Valitaurus Litrov. Os cientistas esperam que os gases lunares também possam ter sido armazenados lá dentro. Quando a amostra em questão foi retirada pelos astronautas Eugênio Cernan e Ericsson Jack Smith em 72, não havia muitos recursos para análise. Mas a equipe acreditava que, no futuro, a ciência e a tecnologia continuariam avançando. É, vamos dizer que avançaram, né? Apenas a ciência e a tecnologia da própria NASA que não, né? Está parada no tempo há 50 anos e nunca mais voltaram para a Lua, né? Pois é, né? É um paradigma da ciência. Todas as ciências do mundo, todas as tecnologias do mundo, automóvel, avião, telefone, tudo avançou. Mas os foguetes da NASA, não. Não conseguem mais nem sair do chão. É, aí, três tentativas do Artemis. Mesmo que não houvesse mais missões tripuladas para a Lua, Apólose 7, né? Foi a última vez que o homem pisou no satélite natural da Terra. Mentira. Então, manteve intocadas algumas das 2.196 amostras coletadas nas seis viagens do programa entre 1969 e 72, para serem estudadas nas décadas seguintes. Agora, com modernos instrumentos, a NASA já iniciou um longo e cuidadoso processo para abrir o tubo, que deve durar várias semanas em parceria com a ESA, né? Agência Europeia. Um dispositivo do tipo Manifold, batizado abridor de latas Apollo, foi desenvolvido especialmente para perfurá-lo sem deixar gás escapar ou contaminar o material. Deita aqui uma geringonça, saca, né? Nossa, olha quanta tecnologia, né? Uma bagunça braba isso aqui, né? Aparece uma cena aí do homem de ferro, né? Abridor de latas espacial. Meu Deus do céu, né? A mecânica aí de uma oficina de um torneiro é mais organizada que isso aqui, né? Apenas dois tubos do programa Apollo foram selados a vácuo pelos astronautas da própria Lua, no momento da coleta. Os demais foram fechados de maneira comum, sem total vedação. Este é o primeiro desses dois especiais a ser aberto. Além dele, restam apenas outras três amostras intocadas. Uma que já chegou selada e duas normais. As preciosidades são mantidas em uma estrutura reforçada com uma segunda camada de vácuo e atmosfera controlada no centro espacial Johnson, em Houston, né? Então, e continua aqui a baboseira, né? Só falta um parágrafo, vamos ler aqui. Para coletar essa amostra, os astronautas, basicamente, martelaram o tubo no chão. E relataram que ele ficou muito gelado. Para a NASA, é um indicativo que as substâncias voláteis também tenham sido aprisionadas, como gelo e dióxido de carbono, que evaporariam em temperaturas normais. Extrair os gases é um desafio para os cientistas, pois a quantidade deve ser mínima. Por isso, todo cuidado da abertura. Se conseguirem, terão uma chance única de estudá-los com espectrômetros muito sensíveis, capazes de medir e analisar moléculas individualmente. Por isso, isso pode ajudar a desvendar a história geológica da Lua e a evolução do sistema solar. Oxe, mas eles já não sabem como a Lua foi formada? É, a principal teoria deles é que a Theia, um asteroide do tamanho de Marte, se chocou com o globo imaginário deles, arrancou um pedação, esse pedação foi para cima no céu, e hoje temos a Lua redondinha, perfeita no céu. Olha aí, pesquisa aí, como a Lua foi formada? É, colocaram a culpa na teteia. Daqui a alguns meses, as rochas dessas mostras devem ser quebradas, para que diferentes equipes possam analisá-las. Uma questão interessante é de onde foi extraída uma área de deslizamentos de terra, mas se não há chuva na Lua, não há deslizamentos. Mas uma resposta, mais uma resposta que os pesquisadores esperam obter. Este estudo também deve ajudar a preparação dos astronautas para as futuras missões Artemis, que vão levar o homem e a primeira mulher novamente ao espaço. Eles irão... Como é que se entregaram aqui? Nunca foram, né? Pois é. Eles irão coletar novas amostras de solid gases em grandes quantidades, para compará-las com as antigas, e avançar no entendimento das transformações lunares. Após diversos adiamentos, o primeiro pouso em nosso satélite não deve acontecer antes de 2026, de acordo com a Agência Espacial. A longo prazo, o plano é estabelecer uma base lunar permanente. E aí, meus amigos, como que a gente refuta isso, né? Como que a gente vai refutar isso aqui, né? Pois é, né? Como que eu digo que aquilo ali é mentira, né? Que dentro desse tubo não tem pedra lunar porcaria nenhuma. O homem nunca foi para a Lua. Então, não tem pedra lunar. Não tem substâncias lunares ali, né? Ou gases, né? Substâncias dentro desse tubo ali, né? Simples assim, meus amigos. O passado condena a NASA. Exatamente. Exatamente. Olhe bem para esses rostinhos aqui. É. Você confiaria a senha do seu cartão de crédito para eles? Eu não. Né? Eu não. Há cara dos picaretas, né? Buzz Aldrin, Michael Collins e o Neil Armstrong, né? Né? Estão vendo esses três aqui? O passado condena a NASA. Está aqui, ó. A pedra lunar que Armstrong presenteou os Países Baixos é falsa, né? Ele deu de presente para um museu da Holanda. Há 45 anos, Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam fazendo uma turnê mundial após atingir o status de grandes estrelas do rock por ter ido e regressado à Lua, supostamente. Nunca foram. Durante essas... Durante uma dessas apresentações nos Países Baixos, Neil Armstrong entregou uma pedra lunar ao líder holandês Willem Dries. Isso não foi um fato isolado. Durante a década de 70, presenteou perto de 100 pedras lunares a diferentes nações como presentes da NASA. Pois resulta que o presente de boa vontade era falso. A pedra lunar não é mais do que um pedaço de madeira fossilizado sem nenhum valor, meus amigos. É, olha bem aqui para os picaretas, ó. Né? O cara saiu aí, né? Quando eles alcançaram o status de rockstar, né? Inclusive, né? Inclusive tem... Tem a... Lá na Calçada da Fama de Hollywood, tem o nome desses três aqui. É, tem o nome. Procura aí. Calçada da Fama Buzz Aldrin, né? E os outros dois aqui, ó. Mike Collins e Neil Armstrong. E eu me pergunto, cara, aquela Calçada da Fama não é feita para ator? É feita para não me colocarem nomes de atores, né? Pois é, meus amigos. Te apresento os atornautas da NASA. Pois é, né? Então, meus amigos, o passado condena a NASA, certo? Uma vez que uma instituição mentiu, ela nunca mais será confiável, né? É aquela história. Uma pessoa é traída pelo marido ou pela esposa. Essa pessoa vai ter 100% de confiança novamente, mesmo que ela perdoasse o seu traidor ou a sua traidora? Hã? Será? Pois é, né, meus amigos? É óbvio que não, né? Então, a NASA mente, o espaço é fake, o homem nunca foi para a Lua. E a Terra, meus amigos, segue plana desde a criação. Então, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui, destruindo a mentira, as mentiras da Satanasa, certo? Então aguarde aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e aguarde aí nossa live às 10 horas da noite, certo? Então temos um encontro mais tarde aí, logo menos às 10 horas da noite. Obrigado pela sua presença e fui!